Eu tava agora dando um tempinho já, cara, de exercício que você tava falando de, tipo, de academia e de... Ah, não faz academia na rua, mas faz em casa. Mas, tipo, outros exercícios. Tá aqui um exemplo aqui, ó, o homem do futebol. Então, tipo, pô, cara, odeio academia, odeio fazer agachamento, odeio fazer barra, vou fazer um futevolezinho, um beach tênis e só. Tipo, esse é o único exercício da rotina da pessoa. Funciona também? Muito boa pergunta. Me perguntaram isso hoje, inclusive, na caixinha de perguntas. Qual é a parada? Só serve como parâmetro esportes individuais. Por quê? Vamos supor que o Kotaka quer emagrecer. E ele tem futebol como atividade principal dele, beleza? Pra emagrecer, eu tenho que protocolar uma quantidade e uma dificuldade do futebol dele. Pra dizer, porra, gastou tanto. Só que ele depende de outra dupla, véi. Ele não sabe qual vai ser a intensidade do jogo, porque ele depende do adversário. Tem dia que o mesmo adversário é um jogo pegado do cacete. E tem dia que ele ganha fácil, nem suei. Então, eu tenho como protocolar isso. Entendi. Um corredor de 100 metros raso, um remador, um nadador, um boxé aqui na manopla, eu consigo calcular e mensurar isso. Mas esportes coletivos é diversão, não é treino. Esporte coletivo é diversão, não é treino. Ou seja, pode estar encaixado, pode. Vai ajudar, talvez sim e talvez não. Piorar não vai. Sacou a parada? Então, não é. Ah, não, vou jogar bola três vezes na semana e vou estar mago. Não vai, não. A probabilidade é que não esteja. Então, esporte coletivo é diversão que talvez te ajude. Atrapalhar não vai. Pode fazer, tá liberado. Mas não pode servir como sendo sua atividade principal. Mas tu pode, tipo, fazer assim, sei lá, quatro vezes na semana o cara faz academia e um dia faz um futebolzinho, por exemplo. Ele pode jogar futebol todo dia se ele quiser. Não, não, mas eu digo que substituir um dia de treino por um exercício. Não substituir. É igual a comida. Não dá pra mensurar. Não dá pra substituir. Você pode fazer a mais. Substituir, não. Entendi. Só que, por exemplo, eu treino musculação sete dias na semana. Mas jogo mid-tennis umas cinco, seis. É a mais, velho. Quando eu não jogo musculação, eu não jogo musculação. Bateu, bateu. Quando eu não jogo beat-tennis, eu treino musculação igual. Seja na minha casa, seja na academia. Eu gosto de variar. No treino híbrido. Eu treino em casa, treino na academia. Treino em casa, treino na academia. Sempre vario. Mas o treino daí, esse... Não é treino, né? O teu beat-tennis, por exemplo, é vazio. Não é treino. Diversão. Gasta uma caloria do cara, gasta. Vai queimar. Só que tem de que não gasta nada. Depende, é. Pega um jogo morto ali. Pega um cara morto. Tem de que eu não tô jogando bem, não me esforço tanto. Enfim, não dá pra protocolar. Se não dá pra protocolar, ela vira uma atividade física, não vira um exercício físico. Qual a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é qualquer tipo de movimento que eleve o teu metabolismo. Por exemplo, tu levantar daí pra ir na geladeira, pegar uma cerveja e voltar. Isso é uma atividade física. O que é que é um exercício físico? É atividade física quantificada e qualificada. Tu vai levantar o mais rápido que tu puder e vai lá 30 vezes em 1 minuto pegar essa cerveja. Olha a diferença da coisa. Agora, eu protocolei. Eu dificultei, quantifiquei e qualifiquei o seu movimento. Em esportes coletivos, não tem como. Sim. Em esportes individuais, tem. Ah, não. Tu vai bater 7 escanteios nessa velocidade. Como tu não sabe nem se vai ter 1 escanteio? Aham. Sacou? Tu vai dar 30 tiros aqui. Não tem como. Não tem como. Quer ver uma das maiores burrices que eu sempre vi em treinamentos de futebol? Botar a galera pra treinar a longa distância correndo. Qual é o jogador que corre 10 quilômetros? É só tiro. É só tiro intervalado. Pra que eu vou estimular o cara a fazer 10 quilômetros contínuos? Na mesma passadinha aqui, ó. Não sei pra que, irmão. É burrice, tá ligado? Então, assim, não faz sentido. Então, esporte coletivo pode ser feito, mas com uma coisa da diversão e a mais, que talvez te ajude. Atrapalhar não vai. Se o cara treinar, tipo, treinar, treinar mesmo, aí talvez faça sentido, né? Tipo, treinar para um esporte individual. É diferente. Porque é o que faz sentido, é o treino, não é o jogo. É a repetição. É o treino, não é o jogo. No treino vai ter o gasto calórico. Por quê? Porque vai ser ele treinando. Então, o cara vai dar 7 arrancadas aqui pra dar 7 cabeçadas no futebol e vai e volta. Consegui protocolar. Eu quantifiquei e qualifiquei. Tem 2 minutos pra fazer as 7. Pá, 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 pá. Foi. Agora, durante o jogo, eu não tenho como garantir que isso vai acontecer. Sabe por? Então, vira diversão. Por mais que gaste caloria, é diversão. Porque você não tem como protocolar o quanto de caloria vai ser gasta. Então, eu nem coloco isso. Tanto é que, na minha mentoria, eu peço pra galera diga, você faz alguma atividade extra? Faço o quê? E qual o nível de dificuldade? Porque a partir dali, eu junto com o treino de musculação que eu vou passar pra pessoa e consigo quantificar e qualificar melhor pra quê? Pra que ela não tenha um overtraining ou uma lesão. Sim. Porque aquilo que eu tava falando antes, a galera quer fazer de tudo o tempo inteiro. Vai dar merda no final das câmeras. No final, a conta não fecha. Sacou? Então, assim, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Treinar muito é sinônimo de treinar muito. Treinar pouco é sinônimo de treinar pouco. Você tem que treinar certo.